Salve, galera! Salve, família! Tamo junto, seus mitos! Família, é o seguinte, ó, devido ao sucesso que teve o vídeo do reagir na primeira partida, como era o Free Fire no início, eu resolvi reagir a alguns caras que também estão indo muito bem no Free Fire. Vou começar por quem? Vou começar pelo Elgato também, galera. Hoje eu vou reagir ao Elgato, o primeiro vídeo dele no canal, e uma das primeiras partidas dele como jogador Free Fire no YouTube. Então, família, lá ele vai falar um pouco de mim também. E outra coisa, galera, se tiver certo feedback aqui, toda semana eu vou trazer dois reacts e vou trazer uns conteúdos diferentes, né? Quando voltar lá na LBFF, eu vou fazer mais entrevistas lá e zoar lá, beleza? Então, família, se você gostar do seu vídeo aqui, ó, deixa o seu like aí, inscreva no canal, tira o sininho que vai ter muitos tipos aqui de conteúdo, né? Até que algum criador de conteúdo não fique bravo e eu reagindo. Não vai ficar bravo, né, velho? Me ajuda aí, né? Então, galera, deixa o like, a nossa média de like é 10 mil likes. E, família, é o seguinte, vamos ver como ele jogava, vamos analisar ele jogando. A primeira partida, uma das primeiras partidas do Rodrigo Fernandes é o Gato, né? O Gil é o Gato, o Rodrigo Fernandes, o Gatão, agora é o Gato. Então, vamos reagir, ele jogando e fala o que vocês acham dele jogando a mim. Eu acho que é uma coisa normal, galera. No comecinho, vocês vão ver só. Deixa o like, vamos pro vídeo aí, seus mitos, se inscreve no canal, ó. Lembrando pra vocês que eu faço live no Twitch, todos os dias, às 7h da noite. Abraço, tamo junto, foi seus mitos, é nóis. Vamos lá, vamos lá ver o Gato jogando, fale nessa antiga. Vamos lá, partiu. Eu vou analisar, família. Vamos dar movimentação, jogabilidade, tudo dele aí, nessa partida dele aqui. É o primeiro vídeo dele, o canal dele. Ele já jogou umas perdas antes, pra treinar, algo do tipo. E vamos ver como eles saíram, vamos ver se ele é o mitão mesmo aí. Matou o top 1, né? Matou o 1, na época era... Que da hora. Mito. Tem um cara em cima de nós. Já se dá. Já cai matando. Já cai matando. Já achei ele. Ele cai em cima da casa? Pode reparar, familiar. Tirou a arma da mão, mas é normal, ó. A velocidade não mudava muito não, galera. De correr com arma na mão ou sem arma na mão. Era a mesma coisa, quase. Então, por isso que a gente fazia isso, ó. Olha lá. Tá lá em cima, ele tá se arrastando. Olha lá, tá em cima, ele tá se arrastando. Tá vendo o casal? Opa, cai na 98! Pegou a cai na 98! Vamos subir aqui, ó. Vou finalizar ele, ele tá aqui, ele tá se arrastando. Eu ouvi o rastejo dele. Tá com o espirro da cobra. Tá. Vamos lá, estratégia. Estratégia. Estratégico. Em alemão. Vamos subir? Vai! Estratégia. Em francês. Estratégia. Onde já caiu? Já puxou o capo, hein, gato? Puxou o capo. Finaliza a cara. Não! Ei. Eu tô tirando a bunda dele. O amigo dele tá vindo, não tem carro. Ó. A cá, mano. Não pegava, meu amigo. Pode ver que é a cá, família. Eita! Eu vou acertar mais bala do que é certo até hoje, hein? Eita! 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 Vamos buscar um render! Por que que os caras não caíram, mano? Essa é a parte do mapa... Eita! Caiu tudo. Essa é a parte do mapa que era muito top, é a hangar, família. Essa é a parte aqui. Era muito top, essa é a parte aqui. Saudades dessa parte aqui. E hoje, como que é o seu cenário? Comenta aí nos comentários como é o seu cenário, gatão. Comenta aí. Olha o headset do gatão, galera. Parece que vem aqueles chips, tá ligado? Pegava a Ludo, ficava lá no tambor, tava nem aí. Peguei a 12 aqui, ó. O Dwin treme na base. Olha lá. Nossa, ele tremeu lá na cabeça dele. É o quê? Não, pegou a 12, ele já tremeu. Vamos pegar o meu mapa do tesouro, tá aqui no fundo. Tinha até esquecido. O gatão passou a calda de cair aí, galera, porque o mapa dele tava aí. Vamos cair aqui? O mapa dele tá ali, né? Lógico que ele cair. Essa é a personagem hoje de manhã, velho. A MP40 é a conhecida metralhadora de Gelova. Nossa, é muito… Tem um cara na minha frente, tem um cara na minha frente, tem um cara na minha frente. Ele não tá nem vindo de onde ele vai tomar, ó. E é um duo. Deu jogo é um duo. Santana, acaba com ela. Eita! Olha o gatão! Primeiro tira o capa no cara, mano. Olha o cara andando. Não tá nem aí pro gatão, mano. Derrubou um. Não caiu. Pró-pray, hein. Olha o pró-pray aí, ó. Revolveu muito, mano. Correu. É que parou de renderizar. Só não é mais do que o papai. Respeita o pastor, aleluia! Terra. Maravilha, bichinho. Respeita o homem de Deus, meu irmão. Aleluia! Glória! Homem de Deus é, meu irmão. Terou três já. Como é o LHK 98, gato? 1,4,3,5. Tô tirando com a minha cara, meu irmão. Respeita! Aqui elimina top 1, doidão. Respeita, meu irmão. Respeita? Quer fazer um desafio aos YouTube aí, ó. Os YouTube de Free Fire. Chama. Só chama e cai na mesma sala, filho. Aqui é diamante, mas aqui é diamante por injustiça. Por injustiça não. Pega, seu mestre. Que já era pra mim ser mestre. Pega, seu mestre. Uma bagaça. Não aparece na minha frente, não. Se tiver alguém dentro dessa casa, vai tomar etílio, não vai ver nem de onde. Eu tô vendo ruxando com a grossa na mão? Não quero acampar, não. Quero assentar o dedo. Me chama de médico que faz exame de próstata. Você quer sentar no dedo? Eu quero sentar no dedo. Eu vou sentar o dedo, meu irmão. Prócrita de hipócrita. Correndo com a arma na mão de boa, galera. Colocaram essa rampa agora. É normal, é normal colocar a arma na mão, família. Pouca gente corria. Só os mais experientes de jogo assim, de tiro assim, né? Tem vida não? Tem vida. Normal colocar a arma na mão. Eu tenho, né? Eu não quero usar mesmo. Tem oito kits, não quer usar um. Hoje em dia, mano, o cara levou um tiro e o cara usou um kit, velho. Olha lá. Tamborzinho de boa. Ó. Movimentação insana. O jogo era assim, galera, antigamente. Vou condenar uma moita aqui, ó. Aí. Tinha essas moitinhas antigamente, velho. Tem mais essa moita, eu acho. Não tem. Se tivesse a moita com a minha entrega. Eu não sei se é essa moita, não lembro não, velho. Deve ter bem menos, né? Mano, peraí, peraí. Bora, bora, bora. Não sei se tem gelo aqui já não, galera. Eu tô falando de gelo, mas acho que não tem gelo aqui nessa época ainda. Vamos pra onde? Olha o movimento assim insana. Vamos pra moita. Tem outro bote assim já, nessa época aí. Eu vi um bote correndo assim, meu amigo. Mas é só bala no coco, meu. Ei. Legal, ele mirava na cabeça, mano. Viu, gatão? Era esperto, velho. Não é até um botão, não. Não, doidão. Respeita. El Grande. Rodrigo Pereira é matador de top 1, irmão. El Grande. Ele começou a fazer... Tá vendo, galera? Olha como que é o destino, né, mano? Ele começou... El Grande. Ele começou a trazer o El... Né? Ele gostava de falar meio espanhol. Ele já gostava de trazer... Matador de top 1 tá chegando. Pra cá, mano. El Grande, viu? Ele começou a trazer esse nome aí. Foi aí que ele... Juntou aí e formou a Los Grande. Olha aí, ó. Ele mirava na cabeça igual fazia, velho. Respeita. Vai. Vai ser muito top, mano. Porque é um jogo bem normal, né, mano? Olha aí, ó. Respeita! Respeita! Tinha gelo sim, família! Tinha gelo sim, velho! Bota o Guthrie chorando na tela! Bota o top 1 chorando, meu irmão! Respeita! Como é que tem mais gente aqui? Se tiver... Olha a minha babichinha. Tá louco, mano. Só na lata! Tem vindo negro. Ele me deu um tiro na canela que errou a minha vida inteira, mano. Tá vindo negro. Tinha gelo nessa época já, velho. Então, é. Caraca. Olha lá o gelo. Mas... Mas que é esse gelo aí? Olha o gelo, mano. Eu não sei onde ele tá. Esse gelo dá pra você subir em qualquer lugar, mano. Se tiver... Entra bem. Mentira! E me chama mais! O Zé Caminhão chegou. Sega bem, caminhoneiro! Seve carro-monstra, ele era pelão, hein galera? Chegou a sua cover aí, ó. Busca cover aqui. Tem que parar pro carro-monstra, não, mano. Tem que passar perto da área e levar pro cara, velho. Busca cover aí, óh. Lá em cima, mano. Olha esse pé, mano. Lá em cima já caiu. Tem um lá em cima. Lá em cima já caiu. Tá indo levantar, ó. Vou avançar agora. Carma na mão. Olha lá. Carma na mão. Eu vou pela esquerda. O sargento perdeu a arma. Mas tá com o joelho na mão, tá vendo? Respeita! Respeita, doidão. Aqui mata essa pior. Quatro budinhos chorando aí. Tá louco, mano? Top, mano. Ei, 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 ei. O que vocês acharam, galera, da partida do Gatão aí? A primeira partida dele aí? Deixa um comentário aí, comenta aí. A primeira partida do Gatão, uma das primeiras partidas dele. Ele começou a engrenar mesmo no rumo do Free Fire no YouTube. Ele tinha um canal muito grande já, de gospel. Engrenou no YouTube aí, foi muito bem. Hoje é um dos maiores. Hoje ele tá entre os maiores. Foi o maior por muito tempo. Um mito, joga muito. E comenta aí, galera, o que vocês achavam da movimentação do proper aí do Gatão. Até a época, na maioria, todo mundo jogava assim, mano. Entendeu? E tinha dinheiro nessa época dele, já, mano. Então, favorito, tamo junto, é nóis. Deixa seu like. Se estiver gostando desse novo conteúdo, reagindo aos streamers, youtubers de antigamente, comenta aí que eu vou reagir todo mundo, galera, beleza? É nóis. Não fica bravo, não, seus mitos. Um abraço, obrigado pelo carinho, deixa o like, se inscreve no canal, faça live no Twitter, hein? Todo dia, às 7 da noite. Abraço. Clique na descrição. Tamo junto, é nóis, seus mitos. Um abração. E foi.